Vamos lá galera, Infante aqui e lá no vídeo de simulação que eu fiz Brasil vs Estados Unidos muitas pessoas vieram e falaram que o Brasil jamais conseguiria afundar uma embarcação americana e outras coisas do tipo, então nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês que sim, o Brasil poderia muito bem afundar uma embarcação americana, seja um cruzador, seja um destroyer ou até o próprio porta-aviões, e os meios que eu vou usar pra isso, eu não vou utilizar meios que ainda estão em desenvolvimento ou meios que a gente espera que o Brasil vá ter, não, vou usar apenas o que o Brasil já tem e um poderoso avião que o Brasil tem e que eu não vejo muitas pessoas falarem, é o P3 Orion esse aqui é um avião, é pra esse propósito mesmo, pra destruir meios de superfícies e até submarinos e esse avião aqui pessoal, ele pode equipar até 6 mísseis ARPUM, o míssel ARPUM é um míssel americano um dos melhores mísseis antinavio que existem, e o Brasil tem esse míssel esse míssel é tão poderoso que para os Estados Unidos venderem para outro país precisa que o congresso aprove, só pra vocês terem uma ideia e o Brasil fechou essa parceria com os americanos e comprou um míssel ARPUM então nós temos um avião pra lançar ele, que é o P3 Orion, e também temos esse míssel então aqui está o P3 Orion equipado com 6 mísseis ARPUM e o Brasil dispõe de 8 P3 Orion, o P3 Orion que o Brasil dispõe é o mais moderno, é a versão AM e além do P3 Orion principalmente, nós temos os submarinos pessoal o Brasil possui 6 submarinos, submarinos não são nucleares, são submarinos diesel elétrico esses submarinos pessoal, eles não caçam as embarcações, eles fazem emboscada eles veem lá o rumo da embarcação inimiga, onde vão estar e ficam esperando esses submarinos pessoal, são mortais, eles podem ficar deitados no fundo do mar e se estiverem nessa posição, é praticamente impossível detectar eles eles só ficam ali, só esperando o inimigo chegar perto e quando ele chega perto, ele manda os torpedos, mais ou menos assim, grosso modo e o Brasil sim, possui submarinos, 6 submarinos e o Brasil já participou de diversos treinamentos com a marinha americana inclusive uma vez, a marinha americana em um dos seus treinamentos estavam caçando o submarino brasileiro Tikuna e o Tikuna fez 3 ataques, 1 em cada noite e nesses 3 ataques, 2 foram bem sucedidos então em 2 ataques nós conseguimos torpedear o navio de maior valor dos americanos que no caso era um porta-aviões Nimitz, um porta-aviões nuclear e nós conseguimos com o nosso submarino Tikuna então é bom saber isso, para o pessoal parar de falar besteira dizer que a gente não tem meios nenhum para combater os nossos possíveis agressores isso não que seja possível, mas que algum dia a gente vai ter agressores pode ser Estados Unidos ou França o pessoal fica dizendo que a gente não tem meios para isso e sim, nós temos através dos nossos submarinos sei, é muito pouco ainda, precisamos de mais e nós temos também através dos nossos P3 Orion então nem vou usar meios que a gente espera que vai ter algum dia e um dos meios que eu espero que o Brasil vá ter é através do Gripen então eu espero muito que o Gripen tenha meios antinavio que possa utilizar até mesmo o míssel Arpum mas também eu gostaria que a gente trouxesse diversidade para os nossos armamentos que não dependesse apenas dos americanos eu sei que esse negócio de ter um código para desativar o míssel eu acho que isso é bobagem o pessoal fala muito isso nas Ilhas Malvinas mas que a França teria um código e poderia passar para os americanos eu acho isso uma baita bobagem que mesmo que a França tenha que eu acho que, sei lá, acho que não tem como tu desativar um míssel com um código e muito menos passou para os britânicos então eu gostaria muito que o Brasil comprasse esse míssel aqui dos suecos que dizem que é um dos melhores mísseis antinavio que existe hoje em dia que é o míssel RBS-15, MK-4 no futuro pode ser que o Brasil venha a ter esses mísseis que venha a fechar essa parceria com os suecos e que a gente consiga diversificar os nossos meios antinavio e além do Gripen o Brasil também modernizou ou está para modernizar alguns dos caças A4 o míssel que o A4 está equipado aqui é o AGM-45A mas esse míssel é bem antigo então eu acredito que a gente não vai utilizar esse míssel nem sei se a gente tem esse míssel eu sei que a gente tem o AGM-84 Harpoon pode ser que o A4 modernizado vá utilizar o Harpoon outro meio antinavio que a gente tem é o helicóptero esse helicóptero aqui a gente tem uma versão parecida com o SH-60 e esse SH-60 pode disparar o míssel AGM-119B Pinguim o Brasil tem esse míssel e consegue disparar esse míssel através de seus helicópteros também o helicóptero da Marinha mas como o helicóptero é um meio muito lento não é um bom meio antinavio principalmente ante um strike group americano então eu não vou utilizar o helicóptero não vou utilizar o A4 também porque é só um plano de modernização o A4 ainda não está preparado para disparar míssel antinavio então eu elimino o A4 e nós ainda não compramos o RBS-15 ou também não sei se a gente vai comprar algum dia o RBS-15 para equipar nos Gripen então eu não posso usar o Gripen também simbora então pessoal vamos iniciar aqui a simulação e aqui está o strike group americano eu coloquei um clima bem difícil está um vento de 70 km por hora está gerando essas ondas grandes aqui e aqui está o AWACS americano decolando esse helicóptero está voando aqui é o de resgate caso alguma coisa aconteça e aqui está o strike group 6 Arly Burke 6 destroyers Arly Burke e 6 cruzadores Tycoon Deroga então aqui estão os P3 Orion olha só que legal aqui está o P3 no P3 tem 3 mísseis AGM-84 Arpum em cada asa 3 nessa asa e 3 nessa asa aqui eles estão voando baixo para tentar evitar os radares apesar de não ser possível tá aqui estão nossos P3 aqui está a nossa AWACS e aqui estão nossos radares vou acelerar um pouco o vídeo pessoal para os aviões dispararem ó pessoal está disparando que legal que legal P3 e aqui está todos os mísseis Arpum indo em direção a seus alvos AGM-84D e o Brasil além de comprar esses mísseis não comprou qualquer Arpum ele comprou a versão mais top do Arpum que é a Block 2 então aqui estão pessoal os caças agora vão recuar para a base né após dispararem todos os seus mísseis antinavio eles vão recuar para a base né a distância que eles dispararam mais ou menos foi de 140 km né 136 aqui 140 km mais ou menos foi a distância que eles dispararam acelerar o vídeo mais uma vez ó pessoal começaram a disparar os mísseis para destruir os Arpum né só isso aqui eu acho meio fria tá porque depois dos dos ucranianos terem destruído o Moskva né eu acho que é meio frio esse negócio ah que os navios podem disparar um monte de mísseis contra outros mísseis né principalmente os mísseis voando em baixíssima altitude né como é o caso do Arpum então eu acho que eu não duvido dessa capacidade mas eu não penso que seja assim tão videogame como é aqui né como tá aparecendo aqui eu acho que eu acho que eu acho que seja mais difícil de detectar esses mísseis do que o pessoal costuma falar né porque não foi a tua que a Argentina com 5 mísseis pessoal a Argentina conseguiu afundar eu acho que três embarcações britânicas né incluindo um destroyer então eu acho meio fria né esse negócio aqui de disparar um monte de mísseis e conseguir destruir né esses mísseis antinavio em baixa altitude porque eu tenho certeza o pessoal diz ah que os russos foram incompetentes e tal isso é balela pessoal isso é balela né a Ucrânia mandou um míssel em baixa altitude né durante dizem né que foi durante uma tempestade que as ondas estavam altas foi até por causa disso que eu que eu tentei simular esse clima né de chuva e onda alta e vento né pra ver se isso aqui é possível com mísseis de perfil mais baixo né como o o netuno ucraniano na verdade é o kh35 se eu não me engano e também o rbs15 né da suécia as simulações que eu fiz com esses mísseis demonstraram ser mais eficientes do que com o arpum né porque o arpum aqui tá voando a 20 metros de altitude e aqueles mísseis voam a 3 metros de altitude né 3 ou 5 metros de altitude e voando nessa altitude os radar dos navios né eles confundem o que é onda e o que é míssel ó só já chegou no ponto de utilizarem as defesas de ponto acompanhar aqui acompanhar aqui já pegou ó a defesa anti-aérea do strike group é insana né não tem nem o que dizer as defesas de ponto são as melhores os mísseis esse míssel S2 é muito poderoso também ó será que vai pegar nossa acertamos pessoal o porta-aviões americano nossa olha só outra coisa olha ó aqui por cima dá pra ver olha só pessoal os submarinos dispararam os torpedos olha olha lá pessoal aí ó adivinha quem a gente afundou aqui cortou um pouquinho né olha quem a gente afundou pessoal afundamos o porta-aviões americano ó não deu pra ver os submarinos chegando perto né mas os submarinos estavam só esperando as embarcações americanas chegarem perto então é isso aí pessoal respondendo né os pessoal que criticou o Brasil lá ah que isso aí é fria né que o Brasil não tem a capacidade de afundar embarcações americanas tá eu acho que com esse vídeo aqui eu consigo responder né que nós temos sim essa capacidade através do do avião P-3 Orion com seus mísseis Arpum e principalmente através dos nossos submarinos né então é isso aí pessoal espero que tenham curtido vou encerrando a simulação por aqui vamos ver onde é que estão os nossos P-3 Orion tá claro que a gente não conseguiu afundar o Strike Group inteiro né afundar o Strike Group inteiro já é outra coisa né mas conseguimos afundar a embarcação mais valiosa deles que que com certeza é o porta-aviões né o porta-aviões nuclear da classe Nimitz então é isso aí pessoal espero que tenham curtido deixa o like se gostou se inscreve no canal se ainda não for comentem aí o que vocês acharam né se vocês pensam mesmo que o Brasil não é capaz de fazer isso aqui que fez nessa simulação ou se pensa né que o Brasil é capaz de fazer isso aqui que aconteceu na simulação né então se eu espero que tenham curtido mais uma vez e falou que o bruxo que o Brasil que o Brasil Abertura Abertura